O programa Novos Caminhos foi criado com o objetivo de atender as crianças e adolescentes que após completarem 18 anos, precisam deixar os abrigos para continuar a vida. O problema é que eles saem sem capacitação para ingressar no mercado de trabalho e sem oportunidade de emprego, alguns deles acabam entrando para o mundo do crime. E a reunião desta manhã foi justamente para discutir temas que visam a capacitação destes jovens para que eles tenham mais qualificação por meio de cursos do SESI e SENAI. E a partir deste projeto, quebrando um paradigma, eles são preparados com cursos profissionalizantes para que quando completem 16 anos, eles já possam ser contratados nas empresas como aprendizes e mais tarde, quem sabe, até passarem a ser funcionários efetivos das empresas, do sistema FIES. O programa é destinado para as crianças e adolescentes que estão nos abrigos por serem vítimas de abandono, maus-tratos ou abuso sexual. 300 jovens acolhidos em todo o Estado. 373 têm entre 14 e 18 anos de idade. Desde 2012, o programa atendeu 228 jovens. Destes, 173 fizeram cursos do SESI, 89 do SENAI e 30 foram encaminhados para o mercado de trabalho. Então a federação, junto com a Associação dos Magistrados, junto com o Ministério Público de Santa Catarina, encontrou uma forma de realmente tentar capacitar, ou colocar pelo menos na disposição deles, os institutos do SENAI, do SESI, do IEL, para que eles se capacitem e assim eles possam se enfrentar e aumentar a vida profissional. O projeto está inserido em 11 regiões do Estado, que são atendidas pelo FIESC. Agora o programa também chega a Tubarão e região. A perspectiva do vice-presidente da Associação dos Magistrados Catarinenses é que as empresas abram as portas para estes jovens. Já está sendo muito bem aceita, pela manifestação que vocês puderam ter a oportunidade de ver aqui. Realmente, eu acho que é uma iniciativa que não tem mais volta, só vai progredir. Dentro do campo de trabalho, a formação, a educação, sem o que, acredito que o Brasil não vai sair dessa dificuldade, porque a educação é base de tudo.